E você falava em Deike, o homem que foi preso, a nossa Deike, a Deike de São José, trabalhou muito no dia de hoje, viu Henrique Zanotto de São José, aqui na Grande Florianópolis. Operação Knockdown, desencadeada pela Polícia Civil de São José, trabalhando bastante nessa sexta-feira, colocando o ponto final em parte de uma quadrilha que atuava no município de São José. Essa operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pela Justiça. Em uma das casas, foram presas em flagrante duas pessoas, uma de 38 anos e a outra de 19 por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e também por integrar organização criminosa. Com eles foram encontrados entorpecentes, dinheiro e farta anotação do tráfico e também da organização criminosa. Pessoal muito bem estruturado, viu Zanotto? Pessoal fazia aquele famoso fiadinho, tudo era anotado ali no caderninho, que já está na mão da Deike para maiores investigações.